Juninho dos Teclados O Pizinho do Forró E Tatiana Linhares No Bar da Pisadinha Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira e na TV já deu entrada Quem nunca vai casar Será que tá feliz? Sei que você tá procurando uma casa Comprou a geladeira e na TV já deu entrada Quem nunca vai casar Será que tá feliz? Eu tô aqui Lembrando que a gente namorou três anos atrás Como eu sofri demais Quando a gente ama de verdade o coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Ah, ah, ah Fui logo dizendo, oi amor Tenho um pouco de medo no seu coração Então não casa não Então não casa não Fui logo dizendo, oi amor Tenho um pouco de medo no seu coração Então não casa não Então não casa não Por favor não casa não E quando a gente ama de verdade o coração não muda Vou te ligar Só pra tirar a dúvida Ah, 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 ah Fui logo dizendo, oi amor Tenho um pouco de medo no seu coração Então não casa não Então não casa não Vocês rindo, meu amor, tem um pouco de medo no seu coração Então não caça não, então não caça não Por favor, não caça não Piseira do forró Acho que é nóis, tá gelinado isso bem No bar da pisaria Vem comigo Essa aqui é boa demais, viu? Pra toda vaqueira no Brasil O cara faz assim, ó Mas faz assim, ó O espinhaço do véi Quebrou 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 Olha o relinho no meio do salão Com as lovinhas descendo até o chão Uma tragédia, velho, aconteceu O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o relinho no meio do salão Com as lovinhas descendo até o chão Uma tragédia, velho, aconteceu O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou Juminho, dois, teclados O pizinho, um forró E o patinho e o nariz O bar da pisadinha O bar da pisadinha, né? O espinhaço do véio Quebrou 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 Aí o relinho no meio do salão Com as alvinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Aí o relinho no meio do salão Com as alvinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, quebrou Olha o relinho no meio do salão, com as olhinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer Olha o relinho no meio do salão, com as olhinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi, quebrou o espinhaço do véi Queijo E esse é pra negar os corações apaixonados Jorninho dos teclados O piseiro do forró E Tatiana Linhares O guarda pisadinho E o que é o meu Deus? O que é o meu Deus? Sei que estava namorado, mas a carne é fraca e quer estar-se do meu lado Saiba que eu sei que a vida tem de mim, é louco por mim e não te assumir Sei que estava namorado, mas a carne é fraca e quer estar-se do meu lado Eu fiquei sabendo Vem se apaixonar E você foi da minha vida a pior vigilina E você foi da minha vida a pior vigilina Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em sua mão Pra entrar só enquanto quiser e fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração e vai morar no eco dessa solidão E você foi da minha vida a pior vigilina E você foi da minha vida a pior vigilina Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em sua mão Pra entrar só enquanto quiser e fazer o que der e vier Você foi da minha vida a pior vigilina Você foi da minha vida a pior vigilina E você foi da minha vida a pior vigilina Música 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 Juninho dos teclados Música Música Eu tô de boa Eu tô pesado Eu tô pegando tudo Eu tô danado Menina pavorou 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 Menina pavorou 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 Eu tô mentindo Não tô com nada Eu tô muito quebrado Carro emprestado Menina pavorou 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 Menina pavorou Pavorou Bavorou Eu pinto mesmo Joga o mesmo Abraço o mesmo Beijo o mesmo Later lo baixo o mesmo Meijo o mesmo Pra dar güero Menina pavorou Todo homem que me está Eu tô mentindo Pra pegar mulher Eu pinto o mesmo Pego o mesmo Joga o mesmo Abraço o mesmo Beijo o mesmo Laca o mesmo Meijo o mesmo Menina pavorou Todo homem que está Na bagasseira Pra pegar mulher Parará Papa Parará 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 Essa menina pavora Essa menina pavora Essa menina pavora Essa menina pavora Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô vestido, eu tô com nada Eu tô muito quebrado, carro emprestado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu ligo mesmo, jogo mesmo, braço mesmo Beijo mesmo, laço mesmo, beijo mesmo Menina pavorado, todo homem quer Eu tô vendido pra pegar mulher Parará, papá, parará, papá Parará, papá, parará Essa menina pavora Essa menina pavora Parará, papá, parará, papá Parará, papá, parará Essa menina pavora Essa menina pavora Ui! E contando, são sempre vinte e seis cabintos E no guarda-roupa o grande passo, não deixas O que faço? Sou eu bem no meu campo Um futuro levado meu Esse é o meu sucesso Sou eu negociando com a solidão Tô tentando convencer que ela não fique não Se vá Sou eu negociando com a solidão Só me cobre esse churro no final da estação Se vá Eu não sei se ver de mal a conta Levando o que eu queria Suas roupas e nossa alegria Eu não sei se ver de mal a conta Nas outras não mais é vinte Só ficaram cento e vinte e seis cabintos Sou eu negociando com a solidão Tô tentando convencer que ela não fique não Se vá Se vá Sou eu negociando com a solidão Só me cobre esse churro no final da estação Se vá Eu não sei se ver de mal a conta É mais se ver de mal a conta É mais do que eu queria Suas roupas e nossa alegria Eu não sei se ver de mal a conta Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis cabintos É certo, certo Mas agora os corações apaixonados Essa agora vai pra todos Estou aqui no bar da pesadinha, viu? O sereno já caiu Cai, sereno, cai Siririta pra chegar Cai, sereno, cai Vou gravar aqui de novo Cai, sereno, cai Pra galera delirar Cai, oi, cai, sereno, cai Oi, cai, sereno, cai Você diz que eu sou pobre Cai, sereno, cai Baila em casa pra você ver Cai, sereno, cai Eu tenho mota de cem mil Cai, sereno, cai Pra forrar, cama, pro ser Cai, oi, cai, sereno, cai Oi, cai, sereno, cai Tocador deste teclado Cai, sereno, cai Merece, merece Merece comer galinha, cai Merece comer galinha Cai, sereno, cai Um franguinho arrucheado Cai, sereno, cai Bem no fundo da cozinha, cai Bem no fundo da cozinha cai Planteita na caiana, cai, sereno, cai Pra chupar de gome em gome, cai Quem tiver um amor firme, cai, sereno, cai Quem tiver um amor firme, cai, sereno, cai Segura, senão eu tomo, cai Oi, cai, sereno, cai Oi, cai, sereno, cai Eu vou dar minha despedida Cai, sereno, cai Apoiado, bambu lascado Cai, sereno, cai Não tem um artista pão Cai, sereno, cai Engolindo os teclados, cai Oi, cai, sereno, cai Oi, cai, sereno, cai Sucesso de Dimas dos teclados Essa aqui é a boa imagem Só Na pisadinha Alô, galera do bar Alô, galera do bar Alô, galera do bar Vem comigo Oi, cai, sereno, cai Oi, cai, sereno, cai Oi, cai, sereno, cai Música Juminho dos teclados Música Eu toco o siriri Eu toco o sarará Remexe menina Requebra a menina até o dia clarear Eu toco o siriri Eu toco o sarará Remexe menina Requebra a menina até o dia clarear O sereno já caiu O siriri tá pra chegar Eu toco a noite inteira Eu toco a noite inteira até o dia clarear O sereno já caiu O siriri tá pra chegar Eu toco a noite inteira Eu toco a noite inteira até o dia clarear Eu toco o siriri Eu toco o sarará Remexe menina Requebra a menina até o dia clarear Eu toco o siriri Eu toco o sarará Remexe menina Requebra a menina até o dia clarear Eu toco o siriri Eu toco o sarará Remexe menina Requebra a menina até o dia clarear Olha que eu toco o siriri Eu toco o sarará Remexe menina Requebra a menina até o dia clarear O sereno já caiu O siriri tá pra chegar Eu toco a noite inteira Eu toco a noite inteira até o dia clarear O sereno já caiu O siriri tá pra chegar Agora sim Eu toco a noite inteira Eu toco a noite inteira até o dia clarear Olha que eu toco o siriri, eu toco o sarará Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Olha que eu toco o siriri, eu toco o sarará Remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Olha, remexe menina, requebra a menina até o dia clarear Maravilha! Juminho, dois teclados O piseiro do forró É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que amanhã enfim vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrume a minha amada, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas você desfugou Caiu na rocina, você desfugou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Igual de sono embora eu não vou Agora vem se a brisa dá valor Mas eu me sinto de fazer amor A mala é falsa, amor Igual de sono embora eu não vou Agora vem se a brisa dá valor Mas eu me sinto de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que amanhã enfim vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrume a minha amada, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas eu desfugou Caiu na rocina, você desfugou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Igual de sono embora eu não vou Agora vem se a brisa dá valor Mas eu me sinto de fazer amor A mala é falsa, amor Igual de sono embora eu não vou Agora vem se a brisa dá valor Mas eu me sinto de fazer amor Sucesso Sucesso Você tem o tempo que quiser De você aceita o que vier É no solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louco de um talvez Te faça a ilusão Só te peço um brilho de um no ar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim E eu só quero um tempo pra viver Peças de poemas pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que eu jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixo saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Deixo saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que ainda vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Pra se apaixonar Junindo os pecados A você Sucesso O que eu sei é que eu jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia É o meu coração Nem sou saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que ainda vai voltar Diga que ainda vai voltar Eu sou a minha vida inteira te esperando Eu, eu, eu e eu Eu, eu e eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu